Este sábado acontecem as partidas da última rodada do módulo 2 do Campeonato Mineiro e a URT enfrentará o Boa e Mamoré enfrentará o Varginha. E quem chega para falar dos trâmites e preparativos das equipes patenses na fase de grupos é o nosso comentarista esportivo Gustavo Galvão. Seja bem-vindo, Galvão. Dali Sabrina, salve salve para você, uma excelente quarta a todos que acompanham a programação da Jovem Pampatos. Olha só, está chegando os times da capital nacional do milho aqui no seu rádio. Muito bem, a União Recreativa dos Trabalhadores, representada pelo presidente Igor Cunha, pediu aos torcedores que mantenham o comportamento mais contido durante os jogos na Arena DB. A solicitação visa então evitar novas punições que possam afetar financeiramente o clube e até resultar na perda do mando de campo. Recentemente, a URT foi multada em R$ 4.600, devido a infrações cometidas por alguns torcedores, relatadas nas súmulas dos jogos pelos juízes. Entre as ocorrências, destacam-se arremessos de corpos descartáveis para dentro do campo, torcedores subindo no alambrado após os gols, arremesso de bombas para dentro do gramado e invasão de campo antes da saída oficial da arbitragem. Veja bem, eu não vejo isso como um comportamento inadequado, um comportamento péssimo ou mal dos torcedores da URT. É apenas um momento onde os torcedores se extravasam após os bons resultados do time. Mas, se a diretoria pediu e a FMF fez essa recomendação, nada melhor do que acatar essas ordens. Olha só, o esporte clube Mamoré anunciou a volta do atacante João Paulo, um dos protagonistas da vitória na terceira divisão do ano passado. O jogador de 23 anos retorna ao sapo para fortalecer o time no triangular final do Mineiro do Módulo 2, trazendo a experiência e a habilidade que o tornaram essencial na campanha vitoriosa do ano passado. Após um período jogando pelo Vilhena, João Paulo retorna aqui para Patos de Minas com um único objetivo, que é conquistar mais um título para o esporte clube Mamoré. Pessoal, imagina a festa que vai ser essa cidade de Patos de Minas se os nossos dois times conquistarem o acesso para a primeira divisão, para o Módulo 1 do ano que vem. Sonhar não custa, né? Mas tem camisa, tem cacife e, acima de tudo, tem tradição para conquistar esse tão sonhado objetivo. Lembrando, então, que a semana é de treinamentos intensos, tanto na Arena DB como também no estádio Bernardo Rubin, Gerdique Iroz, a URT viaja para o sul de Minas, onde encara o Boa Esporte pelo último compromisso da primeira fase e o esporte clube Mamoré joga aqui em Patos de Minas, onde encara o Vardinha. Todos esses confrontos acontecem no sábado, às 15 horas, conforme determinação aí da Federação Mineira de Futebol. Então, jogos do grupo A e jogos do grupo B, todos simultaneamente, neste sábado, às 15 horas, horário de Brasília. Agora, para debatermos as últimas notícias dos times da capital Belo Horizonte, vamos começar pela toca da raposa, porque o Cruzeiro divulgou a lista de jogadores para o confronto contra o Fluminense pela décima rodada do Brasileirão. A equipe mineira não contará com dois titulares na partida de logo mais, às 21h30, no estádio do Mineirão. O volante Lucas Romero e o atacante Rafa Silva serão desfalques para o técnico Fernando Seabra. Segundo o clube, Romero sofre de desgaste muscular na panturrilha esquerda e precisa de mais tempo para se recuperar completamente antes de retornar aos gramados. Já o Rafa Silva foi diagnosticado com uma lesão na coxa direita. Por outro lado, dois atacantes retornam ao elenco. Rafael Bilu está de volta após um ano de recuperação de uma cirurgia no tendão de Aquiles. Arthur Gomes também retorna totalmente recuperado de um edema na coxa. Agora saindo da toca da raposa, vamos para a cidade do Galo, porque o técnico Gabriel Milito recebeu uma boa notícia durante as atividades dessa terça-feira. O lateral direito Mariano, que se recupera de uma lesão leve na coxa direita, foi liberado para iniciar o processo de transição. E olha só, em breve ele poderá retornar a ser uma opção para a posição que atualmente conta apenas com o argentino Renzo Saravia, que é um velho conhecido e muito, muito querido pela torcida atleticana. Ele deve então retornar à lista no próximo domingo, dia 23, quando o Galo enfrenta o Fortaleza às 18h30 na Arena MRV. Ou seja, momentos muito decisivos para a vida de Galo e Raposa nessa continuidade do Campeonato Brasileiro. Muito bem, eu encerro a minha participação aqui nessa edição de hoje do Jornal da Manhã Patos. E amanhã eu volto com muito, mas muito mais das últimas notícias do seu time do coração, hein? Então já sabe, precisa nem de falar, né gente? Desliga não! Fala, eu sou Gustavo Galvão pelas informações e não desligue porque tem muita coisa.